Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora o 6 horas notícias. Te convido a participar junto comigo, quer a sua participação aí de casa, manda a sua foto. Para mostrar que você está acompanhando junto com a gente através do nosso WhatsApp, mostra aí que está preparando o café das crianças, está se preparando para ir para o trabalho. A dona de casa eu sei que fica só ouvindo porque não dá para assistir, porque fica preparando a meninada ali para ir para a escola só ouvindo aí o 6 horas notícias. Mas você que está aí de boa na sala, acompanha a gente, você que está precisando de uma oportunidade de trabalho, a gente também vai trazer oportunidade para você. A gente vai falar de Parintins, vai dar um giro no interior do estado, muita coisa boa no programa de hoje. Olha só o que a gente preparou para você. Homem é encontrado morto dentro da casa onde morava, no Educandos, bairro Zona Sul de Manaus. Ele foi estrangulado. A polícia é suspeita de latrocínio. E mais uma vez o justiceiro voltou a atacar na cidade. O caso dessa vez foi no conjunto Manoa, na zona norte de Manaus. Um assaltante foi morto com tiros de pistola. Ontem à noite, mais um ex-presidiário foi executado na cidade. Dessa vez o crime foi no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Droga é apreendida em embarcação que iria para Parintins. Quem depende do transporte coletivo ainda sofre com a falta de estrutura nos terminais de ônibus. Os passageiros reclamam do abandono nesses locais. Projetos de leis mirabolantes apresentados na Assembleia geram custos para empresas privadas que os repassam aos consumidores. São boas ideias com o bolso dos outros. E o governo federal decidiu usar em obras de infraestrutura os 416 milhões que foram recuperados da Operação Lava Jato. A boa notícia é que isso pode ajudar na recuperação da BR-319. Pois é, a gente vai falar sobre a BR-319 daqui a pouquinho, trazendo mais informações sobre essa medida aí que pode ajudar aqui a região amazônica. E olha só, aproveita para entrar já nas nossas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook. Daqui a pouco a gente manda um abraço para quem está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook. E aproveita lá no Instagram, acompanha os bastidores da TV em Tempo. Tudo que a gente não mostra aqui na TV, você acompanha lá no nosso Instagram. Chega junto, fica com a gente que o 6 Horas Notícias está só começando. Muito bom dia para você. Agora são 6 horas e 3 minutos. Olha só, mais uma vez o justiceiro voltou a atacar na cidade. É isso mesmo? O caso dessa noite foi lá no Conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus. Um assaltante acabou sendo morto com tiros de pistola. O comparsa dele ainda conseguiu fugir. Foi no cruzamento de duas das principais avenidas da Zona Norte de Manaus. A moto usada pelos criminosos foi abandonada na calçada desta drogaria. Prova que eles não tiveram tempo de fugir com ela. O veículo estava com restrição por roubo e com a placa adulterada. De acordo com testemunhas, o homem que estava na companhia de um comparsa tentou cometer um assalto lá do outro lado da avenida Max Teixeira. Só que a ação foi percebida por um justiceiro que perseguiu os criminosos. Ao chegar aqui do outro lado da avenida, já aqui na Francisco Queiroz, um dos bandidos fugiu por esta rua. Já o outro não teve a mesma sorte. Tropeçou bem aqui nesse ponto. E foi aqui que ele foi alvejado com pelo menos sete tiros. Os tiros atingiram a cabeça, braços e abdômen da vítima, que morreu na hora. Os estojos de pistola ficaram jogados no chão. O rapaz foi identificado pela tia, apenas como Alexandra Oliveira. A polícia não conseguiu verificar se ele tinha antecedentes criminais. Disseram que ele passou perto das paradas de ônibus. Ninguém se sabe se estava fazendo arrastão ou não estava fazendo arrastão. De qualquer forma, disseram que depois dessa parada de ônibus, ele estava ali próximo, que no caso é do outro lado da rua, próximo à drogaria. Abandonou a moto lá ou saiu correndo com a moto de lá. Não sei como é que foi em si, não sei como é que foi ao certo, se realmente aconteceu isso ou não. Mas de qualquer forma, ele veio parar aqui. Os militares realizaram buscas na região para tentar localizar o comparsa do suspeito morto. Mas não o encontraram. O caso é apurado pela polícia civil. E a gente continua acompanhando esse caso. E olha, um homem também foi encontrado morto dentro da casa onde ele morava, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Ele foi estrangulado. A polícia é suspeita de latrocínio. A vítima foi identificada como Iduíno Queiroz Martins, de 38 anos. Ele foi encontrado pelos próprios familiares de bruxos com os sinais de estrangulamento. Segundo os vizinhos, ele era homossexual. Segundo informações de alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, a vítima estava acostumada a trazer vários homens diferentes para dentro de casa. Ainda na noite de ontem, ele foi visto conversando com o desconhecido. E em seguida, esse homem saiu da residência do Iduíno com vários objetos pessoais dele. A polícia investiga se o suspeito aparece em algum vídeo de câmeras de segurança instaladas em residências próximas. O corpo de Iduíno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital, para passar por exames. E olha só, ontem à noite, mais um ex-presidiário foi executado aqui na cidade. Dessa vez, o crime foi lá no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. A vítima foi perseguida por uma dupla em uma moto antes de ser morta. O corpo estendido nesta rua do Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, é de Pablo Meirelles do Nascimento, de 24 anos. Ele não era conhecido no bairro, mas foi executado no local depois de ser perseguido. A vítima caminhava aqui pela rua Girassol, quando uma dupla em uma motocicleta percebeu o homem e começou a atirar. Ele ainda tentou correr alguns metros até aqui, na rua Jasmin. Só que ele foi atingido mais vezes e morreu aqui no local. Foram quatro tiros. Os disparos acertaram o jovem nas costas e abdômen. O SAMU foi acionado, mas apenas para atestar o óbito. Pablo tinha quatro passagens pela polícia. Duas por roubo, uma por furto e uma por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Para a polícia, o crime foi motivado por um acerto de contas do tráfico de drogas. Nenhum morador quis comentar o caso. Pesado esse bloco, né? Mas olha só, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os terminais de integrações, pontos de ônibus que estão críticos na cidade. Ontem teve paralisação. Quem precisou sair de casa ou voltar para casa por volta de uma ou duas horas da tarde acabou ficando sem o transporte coletivo. Mas olha só, manda sua foto para cá para mostrar que você está acompanhando o Seis Horas Notícias através do nosso WhatsApp, a preparação aí do seu café da manhã. E daqui a pouquinho eu mostro a sua foto aqui no Seis Horas. Mas não esquece de colocar o seu nome e também falar o bairro de onde você está mandando a foto, tá certo? Não sai daí que a gente vai para um breve intervalo comercial. E na sequência, notícias ao vivo para você.